Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Bom dia do final do Rio de Janeiro Bahia. Acabou o ano e acho que foi lucro para o João Davi, né? Pelo começo da temporada, a gente imaginava um cois brigando para não cair. O Vitória pelo fato de ter voltado de uma Série B e ter se estruturado para voltar a Série A, uma Série A mais rica do que quando ele deixou. E o Bahia pelo que fez durante todo o primeiro semestre. Então, acho que terminou no lucro para os dois e acho que pode ser melhor em 2014. A gente vai discutir isso ainda muito nesse mês de ano. Pois é. E nosso convidado aqui, Paulo Isidoro, que jogou naquele brinquedo assassino do Vitória em 93. Jogou também no Bahia e também no Palmeiras, entre outros clubes. Paulo Isidoro, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Elton. Bom dia, Elton. Internautas. É um prazer meu pelo convite. Espero ainda ter um papo agradável. E para começar, vou começar perguntando ao Paulo Isidoro. A gente teve essa confusão que você viu aí no próprio Bahia. Pode assistir até o vídeo da confusão entre o jogo entre Atlético Paranaense e Vasco. O jogo que rebaixou o Vasco e garantiu o Atlético Paranaense na Libertadores. Aquela confusão lamentável, briga entre torcidas, não é uma coisa nova no futebol brasileiro. É uma coisa que já aconteceu várias vezes neste ano. Neste ano que, inclusive, muita gente fala, né? Temos arenas modernas por aí, isso vai ser evitado. Temos mais segurança, desconforto. E é mentira, né? Esse ano de 2013 nós temos um número maior de problemas nos estádios do que nos anos anteriores. E ontem, depois da confusão, a partida continuou. Porque a Santander Paulo Isidoro se aclima para continuar a partida de futebol. Você que esteve em campo, depois de uma confusão daquela, torcedores sendo gravemente feridos e parando no hospital. O jogador, ele se envolve, entre aspas, né? Ele está bem concentrado ali no campo, ele quer jogar futebol. Mas eu acho que as pessoas que estão comandando tinham que ter, e tem que ter essa sensibilidade. Porque os torcedores estão exaltados. E a qualquer momento pode voltar à confusão, né? Realmente foi muito lamentável ter uma situação dessa, né? Que foi para o mundo inteiro. Justamente na final de um brasileiro. E quando antecedeu um sorteio para a Copa do Mundo. Realmente muito lamentável. A notícia, como falou Paulo Isidoro, parou no mundo todo. E aqui eu vou mostrar a capa do Correio de hoje. A capa que tem a cena, uma das cenas de violência, um torcedor da Tati Paranaense aqui, desacordado. E não foi o único. Teve outro torcedor também, que tem cenas terríveis. Caso mais grave do torcedor de 19 anos. Felizmente ninguém morreu ou corre risco de morte até agora. Elton, você não acha que já é caso para o governo se meter, não? De ficar esperando... Eu acho que já deu, né? De ficar esperando que a CBF come na atitude. É, e só para a nota de recuo também não adianta nada, né? Você não vai curar a violência dos estádios. Eu acho que tem que se envolver sim, né? Porque eu vi muitos comentaristas até falando isso nesse final de semana. E eu concordo. O futebol faz parte da economia do país. Vera receita para o Estado. Vera receita para a União. Então, por que não fazer do futebol parte integrante da economia do Brasil? E para isso você tem que tirar bandido do estádio. Porque isso não é torcedor. A gente vê torcedor nas manchetes. Mas isso não é torcedor. Isso é bandido. Brigado dentro do estádio. É um local de entretenimento que vão famílias, que vão crianças, que vão mulheres. Então, eu acho que o Estado tem que se envolver sim. E eu acho também que tem que acontecer outra coisa. Essa cota de ingressos que são dadas aos visitantes tem que acabar também. Porque aí, nesse caso do Atlético Paranaense com o Vasco, foi algum premeditado. Você viu nas redes sociais durante toda semana eles conversando sobre isso. São facções rivais. O Atlético Paranaense é do Vasco. O Atlético Paranaense é aliado no Flamengo. Tem essa questão de torcida organizada também. Um aliado de outro clube. E que é inimigo de outro. Isso iria acontecer fatalmente. E o Atlético Paranaense, que foi punido. Estava jogando em Joinville. Porque foi punido num jogo, num atletivo. Onde a torcida organizada também brigou com seus rivais. Quer dizer, esse jogo em tese era para ser de ponta fechada. Então, deve acontecer sim. É necessário que o Estado entre com intervenção aí nessa história. A gente tem torcida organizada principalmente. E só um detalhe para finalizar. O clube também tem culpa em tudo isso. O Atlético Paranaense é um exemplo. Mas existem muitos clubes no Brasil que são presos a torcida organizada. Presos a facções, grupos de torcedores. Eu acho que o torcedor é para torcer. E as torcidas organizadas hoje estão muito envolvidas com os clubes. Não é o primeiro exemplo disso. E eu acho que não será o último se o Estado também não entrar aí no meio dessa história toda. Bom, passada a régua nesse caso triste. Que a gente vai repercutir, claro, durante toda a semana. Depois dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu queria pedir ao nosso amigo que está ali nas câmeras. Chico Sepúlveda. Para ver se ele consegue puxar. E os dados, a tabela de jogos da última rodada. Quando estiver na tela aí, está na tela. Você está vendo aí os resultados. Vamos pelos jogos de ontem. O Botafogo deu 3x0 no Criciúma. O Botafogo quarto colocado. Esperando a Ponte Preta não ganhar a Sul-Americana no meio de semana. Para poder confirmar a vaga na Libertadores. Caso contrário, fica sem vaga nenhuma. Criciúma escapou do rebaixamento. Goiás tomou 3x0 no Santos. Deixou escapar aí a possibilidade do Libertadores. Portuguesa 0, Grêmio 0. Grêmio na Libertadores. Portuguesa longe do rebaixamento. Atlético Paranaense 5x1 no Vasco. O jogo terminou com goleado. Depois a confusão continuou. Atlético Paranaense vitória 2x2. A gente vai falar desse jogo aí rapidinho. Inter 0x0. Bahia 1x2. Fluminense rebaixado. São Paulo tomou 1x0 no Curitiba. Curitiba escapou. O Náutico deu 1x0 no Curitiba no sábado. O Náutico que ninguém já ia ganhar nenhuma mais. Conseguiu aí. Não tem a pior campanha da história dos pontos de Curitiba. Quem tem é o América do Rio de Janeiro do Norte. naquele Natal e o Flamengo fatou em 1x1 com o Cruzeiro no sábado também. Eu queria começar falando aqui do Vitória. Aproveitar o Paulo de Doro que fez parte do melhor time da história do Vitória. Pelo menos é a minha opinião. Apresento que muita gente concorde. Que foi o time que chegou à final do Campeonato Brasileiro. Foi um time voltado praticamente com jogadores da base do Vitória. Muitos jogadores jovens. Não é sempre que dá certo. Do que eu vi, foi o melhor. Muitos jogadores de 72. Eu não vi, mas do que eu vi foi o melhor. Mas o Paulo de Doro até pode opinar também. Pode dizer, pode faltar modéstia tranquilamente. E pode até. O Paulo de Doro fez parte daquele brinquedo assassino. O time foi vice-campeão brasileiro. E não conseguiu ir para a Libertadores. Que na época somente o campeão garantia vaga. E o time deste ano chegou perto. Ficou na quinta colocação. Tinha chances de brigar. De chegar na Libertadores. E não conseguiu. Eu queria saber de você. O que você achou dessa campanha desse ano do Vitória. Que sorpreendeu a todo mundo. Não só aqui no futebol da Bahia. Mas a todo o Brasil. E positivamente. Sem dúvida. Foi uma campanha belíssima do Vitória. Este ano. A chegada do Leifampo. Deu aí um ânimo a mais. Uma credibilidade em jogadores que não estavam jogando. Principalmente o Marquinhos. E para mim. Se ele tivesse essa sequência. Desde o início do campeonato. Seria um dos grandes jogadores do torneio. Até se não o melhor jogador. Porque na minha opinião. Ele não estava longe do Everton Ribeiro. Que foi o craque do campeonato. Acho que se ele tivesse essa sequência. Que tivesse chegado a Libertadores. Eu diria concorrer a melhor jogador do campeonato. Como o Max também. Que jogou muito bem no primeiro turno. E assim. Agradeço. Por dizer. Que o nosso time foi o melhor. Fez história. Mas. Ressaltar o time de 72 também. Eu não vi. Mas a gente acompanha. E a história dos jogadores que passaram lá. Eu acho que também há de merecer. Mas realmente foi uma campanha maravilhosa. Que tivemos. Não imaginávamos. Que poderíamos chegar a uma final de campeonato. Num período tão curto de carreira. Eu tinha apenas 19 anos. E chegar a uma final de brasileiro. Uma coisa assim. Que a gente não imagina nunca. E infelizmente não ganhamos. Porque encontramos um time muito forte. Que era o Palmeiras. Realmente era a seleção disfarçada. Mas o Vitória. E para mim. Aquilo ali foi um título até hoje. E a partir dali. Que o Vitória passou. A ser o maior. Eu vejo dessa forma. Vendendo jogadores. Estruturando. E ganhando respeito emocional nacional. Migo. Lembrando que fazem 20 anos. Naquela campanha. Agora em dezembro. E completam-se 20 anos. Que o Vitória conseguiu chegar. A final do campeonato brasileiro. A maior que é 19 de dezembro. O segundo jogo da final. Paulo. Eu conversei com o Claudinho. Que foi atacante naquela. Naquela campanha. Ele está no interior do Rio Grande do Sul. Está com a confeitaria. Deixa até o futebol. O meio do México. Está com a confeitaria. E ele me dizia. Eu perguntei a ele. Quando é que os jogadores. Eles começaram a perceber. Que poderiam chegar a final. E até brigar pelo título. Ser campeões. E ele citou o jogo contra o Corinthians. Do que o Alex Alves. Arrebentou. O Fito escondeu a escalação. Naquela semana. O Alex entrou como titular. Arrebentou. Você acha também. Que foi a partir dali. Que vocês disseram não. Agora a gente pode chegar a final. E pode bater de futebol. Para quem vier. Eu também concordo. Porque o time vinha jogando muito bem. Antes de entrar naquela fase. De semifinal. Mas. Quando a gente se deparou. Com dois jogos na Fonte Nova. Que fizeram a tabela. Já para o time sair. Colocaram o Flamengo e Corinthians. Dentro de casa. Supostamente. Ninguém imaginava. Que iríamos ganhar os dois partidos. Quando ganhamos o primeiro do Flamengo. A gente ficou naquela. Olha. Acho que dá. Mas quando. Nos apresentamos tão bem. Contra o Corinthians. Tiramos a invencibilidade. Do time. Até então. Era o melhor do campeonato. Aí. Quando eles acordaram. A gente entrou. Agora. Ninguém tomou da gente. Mais não. E o time estava muito confiante. Nós jogadores da base. Estávamos jogando muito bem. O Claudinho. João Marcelo. Piquete. Roberto Cavalo. Gil Sergipano. Eram jogadores que davam o maior apoio a gente. Davam aquele suporte. E o time foi. E chegamos ao final de pênalti. E. O Marquinhos que você elogiou. Fez o primeiro gol ontem na Vitória. O Juan está agora indo a jogar. Mas o gol foi do Marquinhos. Primeiro gol. Depois o Max Biancucci ampliou. E o Atlético Mineiro empatou com dois gols. Do monstro. O Romandinho Gaúcho. Um golaço de falta. E depois. Outro gol de pênalti. O Galo que está viajando para o Mundial de Clubes. Já terminou o campeonato. Na quinta posição. Vou pedir a Chico para puxar a tabela. A classificação. A primeira parte da tabela de classificação. Já tem lá com o G4 fechado. Cruzeiro campeão. Grêmio, Atlético Paranaense e Botafogo. Fecha o G4. Vitória ali. Ficou a dois pontos. Do Botafogo. Poderia ter vencido a partida. Até ter feito uma campanha melhor. Mas também não adiantaria. Não conseguiria ficar na quarta colocação. Temos Goiás, Santos, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. E aí a segunda parte da tabela. Chega a parte dois. Ficou Flamengo, Porto Mesa, Curitiba, Bahia. Que ficou na décima quarta. O Internacional. Criciúma, Fluminense, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Fechando a Série A 2013. Que ano que vem não terá dois grandes cariocas. Fluminense e Vasco. Teremos aí subindo Palmeiras, Chapecoense, Esporte e Figueirense. Santa Catarina com três apresentantes. E o futebol da Bahia apenas com dois. Eu não consigo me conformar. Porque a gente não tem time na Série B até hoje. Eu não consigo me conformar. E quem sabe no futuro. A vitória terminou com a segunda melhor campanha do segundo turno. Não fez o mesmo número de pontos que o Cruzeiro. Perdeu apenas o número de vitórias. Melhor campanha do Nordeste. Isso mostra que em 2008 e 2009. Quando a vitória conseguiu ficar ali no meio da tabela. Até na parte de cima. O número que foi décimo colocado. Os clubes do Nordeste normalmente começavam o campeonato. Davam uma arrancada e no segundo turno perdiam o gás. O vitória fez o segundo turno melhor do que o primeiro. E fez uma campanha parecida com o do Cruzeiro. Que foi o campeão brasileiro. Aí vem aquela história do si. Se o Atlético Paranaense fosse campeão na Copa do Brasil. O vitória estaria hoje na Libertadores. Que iria ter que torcer contra a Copa Preta. Lógico. Mas o Atlético Paranaense sendo campeão. Abriria a vaga um pouquinho descolocada. Mas não deixa de ser. Como falava isso na semana passada. Não deixa de ser uma excelente campanha. Acho que o Vitória está no caminho certo. Quando monta um elenco para o ano inteiro. Isso é uma receita básica do futebol. Metade do time titular. Mais da metade. Os jogadores estavam desde o início do ano aqui. Então é para montar um elenco para o ano inteiro. Porque se você começa a montar um elenco em maio, junho. Até para que ele comece a pegar a liga com o jogo quarta e domingo. Não vai dar certo. E uma coisa para o Leandro Paulo. Que eu vou tentar dizer melhor. O Vitória fez essa boa campanha. O time tem uma fama de bom pagador. Que paga em dia. E por mais que não tenha conseguido a vaga um ano em Libertadores. A gente sabe que alguns jogadores não vão ficar. A casa do Cadu. O Vitor Ramos também deve sair. E algum outro dos jogadores. O Vitória está tentando renovar. Mas só o fato de ter feito uma campanha como essa. Paulo já abre os olhos de outros atletas. Que no mercado na hora de olhar assim. Poxa, seria um bom clube para jogar em 2014. Esse clube dá para ir. Dá para mostrar um bom trabalho. É um clube que vai aspirar a chegar lá na frente. Isso tudo o jogador analisa. Então a gente tem que dar os parabéns mesmo à diretoria. Reformou esse time no início do ano com grandes jogadores. E o Campeonato Baiano. Lógico que se quer ganhar. Mas isso causa um bom entrosamento. Entre jogadores e conhecimento fora de campo. Isso com afinidade entre jogadores. Isso tudo conta na hora de uma partida. E quando você tem bons jogadores. Isso melhora notoriamente. E foi o que aconteceu no Campeonato Baiano. No Campeonato Baiano. Esses jogadores que estão se destacando agora. Sofreram algumas críticas. Algumas críticas. Mas isso é natural. O jogador está chegando. É um esquema de um treinador. O cara não se adapta. Isso tudo você tem que analisar. A cidade também. A cidade. São os detalhezinhos que fazem bastante diferença. Mas aí com a chegada do Ney Franco. Os jogadores entenderam tudo isso. Já estavam mais entrosados. A gente não pode deixar de ressaltar o trabalho do Caio Junho. Foi um bom trabalho também. Mas o Ney resgatou grandes jogadores. Marquinhos principalmente. Eu não dava para entender. Como um jogador de tanta qualidade. Estava jogando de volante. Jogando atrás. Sem confiança nenhuma até de chutar. A gol. Que é uma das características fortes dele. E com a chegada do Ney. Realmente ele deslanchou. Você acha que o Ney Franco. Que tem essa característica. Ele sempre mexia o time para frente. Às vezes ele tirava um volante. Colocava um meio atacante. O William Henrique cansou de entrar. No lugar de um dos volantes. Essa ousadia. É muito em virtude do elenco que ele tem em mãos. Ou da necessidade de vencer os jogos. Ou porque ele sabe. Pô. Eu sou a Vitória. Os favoritos são o Cruzeiro. O Grêmio. Deixa eles brigarem lá. Eu sou o Franco Atirador. Eu tenho que entrar mesmo para vencer. Você acha que passa por isso. Ou pela confiança no elenco que ele tem. Para botar o time para frente. As duas coisas. Eu acho que ele sabe onde está mexendo. Ele. Às vezes quando põe o jogador. Ou o time mais ofensivo. Ele sabe que aquele jogador. Ele pode fazer duas funções. E às vezes você fala. Poxa. O treinador colocou o time todo para frente. Mas você tem que analisar. O jogador. Às vezes ele vai na frente. Mas ele recompõe rápido. E o time fica bem compacto. Na hora da marcação. E o time do Vitória. Está chegando com. Sei lá. Seis jogadores. Próximo da área. A bola só para alguém. Para finalizar. Isso é muito importante. E os jogadores entenderam isso. O Juan volta rápido. O Willian Henrique volta muito rápido. O Marquinhos também. Até o próprio Max está voltando bem. E a marcação da saída de bola também é importante. Pressionando já na perca da bola. Mas isso tudo requer um trabalho. Requer um entendimento. Requer tempo. E o Vitória conseguiu fazer isso muito bem. Então, alguma informação de jogador que já está dando adeus? Alguém que já renovou? Além do Wilson. É o único que eu estou lembrando aqui agora na Vitória. É. O Deola já deu. Já se descobriu na semana passada. O Scuder e o Juan devem negociar essa semana as suas renovações. O Scuder que é do Boca, né? O Scuder é do Boca e Funas. O Juan ainda está com o Vitor de São Paulo? Parece que sim. Ainda tem contrato até o fim do ano com o Vitória. Os jogadores, muitos deles, os empresários, estavam aguardando a definição da vitória no campeonato brasileiro. Se o Vitória fosse para a Libertadores, valorizaria muito alguns desses atletas. Aí para medida salarial, tempo de contrato. Até outros clubes de olho também para levar em 2014. Então muitos dos empresários, dos atletas, estavam aguardando o time brasileiro para tentar uma renegociação. Certo é que o Vitória tem interesse na permanência do Scuderio. Do próprio Max Biancucci também, que tem contrato até o fim do ano. E vai perder aí alguns nomes como o Vitor Ramos, que pertence ao Standard de Lies. O Standard não deve conceder um novo empréstimo. Ele é a segunda vez que o Vitor Ramos é emprestado. O Cadu deve ir para o futebol português, deve jogar no Braga de Portugal. O Michel e o Isalberto não devem permanecer no Vitória. E o André Lima vai depender muito da recuperação dele para 2014. Ele que só jogou 20 minutos com a camisa do Vitória. Pode ser que renove para 2014. E aí o Vitória vai ter que buscar dois adeiros, vai ter que buscar um meio de criação. O Renato Cajá é outro que não deve permanecer no Vitória. A negociação com o Ayrton também depende muito do Palmeiras querer liberar o jogador novamente por empréstimo. O Palmeiras voltou para a Serie A e o Ayrton se destacou. Eu participo aí com o Norte para o Atlético, para o Palmeiras. Falei do Atlético porque tem o Léo também que pode voltar, do Atlético Paranaense. Mas ele já falou que quer ficar no Atlético Paranaense. Quer ficar no Atlético, vai disputar Libertadores, mas pertence ao Vitória. O Vitória pode querer negociar. Tudo vai acontecer essa semana. O Vitória tem aí esse tempo para se planejar. O importante é que tem uma base, uma base de time que jogou em 2013, que pode ser mantida de novo para 2014. É boa parte dos jogadores que vão permanecer. Além daqueles que podem enxergar, né? O Vitória precisa de dois zagueiros. Um ele em criação, um atacante. Um lateral esquerdo, porque eu acho que o Mansur ainda tem que se recuperar fisicamente. O Tarraxa não conseguiu ser titular absoluto. O meio franco gosta do Euler, tanto que desloca o Juan para ser meio campista. Então, existe aí a possibilidade também da contratação de mais um lateral. Essa semana aí que deve se definir aí para o Atlético Paranaense. Bom, e começa agora a temporada mais chata do futebol. Eu mesmo gosto. Eu mesmo gosto de especulação. De ficar falando, ah, não sei quemzinho vai, não vai. Eu gosto quando está decidido, para até o Batini. E é um período chato aí. Até janeiro vai ser assim. Bom, vamos falar do Bahia agora. Agora, o Bahia perdeu ontem na despedida do campeonato brasileiro. Tomou dois a um do Fluminense. Já não tinha chance de queda. O Fluminense acabou caindo mesmo com a vitória. Por causa do triunfo do Curitiba sobre o São Paulo. Mas o Bahia decepcionou sua torcida mais uma vez. Começou o ano, terminou o ano como começou praticamente. Deixando o torcedor triste. Um torcedor que foi à fonte nova. Fez um belo espetáculo. Foram mais de 40 mil torcedores. Para ver mais uma vez o time que até brigou no começo. Mas depois aquela apatia tomou conta. E parece que não dá jeito. Por mais que exista a vontade. Aquele time não encaixou mais. Encaixou em 3, 4 jogos brasileiros só. Ganhou outros. Mais por raça do que por méritos. De arrumação tática. Precisa se reformular. O ganho do Bahia esse ano foi o ganho da democracia. Mudança de diretoria. Que talvez aí traga novos alusões para o clube. Mas ainda engatinhando. Paulo Zidoro. O que você acha que o Bahia tira de eleição de 2013? Eu iria falar justamente... Você falou duas, três partidas. O Bahia jogou bem contra o Flamengo aqui. Jogou muito bem. E contra o Vitória. E contra o Botafogo eu acho que não veio também. Também. Mas essas duas partidas me marcaram muito. A excelência que o Bahia jogou com as suas limitações. Jogou muito bem contra o Vitória. Não deu oportunidade nenhuma ao time do Vitória. E a partir dali o torcedor se animou. Será que o Bahia vai conseguir esse nível de atuação? Mas só decepcionou. Mas assim... Eu acho que o Cristóvão salvou o Bahia. Cristóvão salvou o Bahia. Porque o Bahia tem alguns bons jogadores. Mas o time deixou a desejar. E o Cristóvão com seus... Seus termos táticos. Conseguiu bons resultados. Inclusive contra o Cruzeiro. Que era improvável. Uma festa lá. E o Bahia conseguiu aquele gol ali no finalzinho. Incrível. Que salvou o Bahia aí de uma Série B. São três anos seguidos. Lutando contra o rebaixamento. O Bahia vai ser o primeiro time não destino. Que vai jogar quatro Série A's. De pontos corridos seguidamente. Nunca tinha acontecido isso. Mas também eu acho que não é um fato para celebração. Ou foi um ano terrível para o Bahia. De ver chame diante do Vitória. A eliminação na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil. Muito precoce. E esse campeonato brasileiro aí. Mais uma vez. É como o Paulo Zidato falou. Foi um ano de reviravolta. E que o Cristóvão Bode. teve grande importância para poder levar o time. Inclusive na diretoria. Com a troca de presidente. Que a gente saia, que a gente volta. E a nova diretoria agora só tem um ano para trabalhar. Também a gente não sabe quais os recursos que essa diretoria vai ter para formar o time. Então é uma situação bem difícil que eu vejo no Bahia. Mas acho que tem que se repensar. Porque o torcedor não merece isso. Torcedor fiel mesmo ao torcedor do Bahia. Vai nas piores situações. E ajudou também nessa recuperação aí. De não cair para a Série B. Elton, o time do Bahia deve sofrer um desmanche. Agora no fim de ano. Alguns jogadores ficam. Tem contrato aí. A gente lembra do Marcelo Lomba. O Souza que a diretoria estava querendo negociar. Mas também tem contrato. O ano que vem. O Feijão já tinha renovado. O Helder já tinha renovado. Mas jogadores até que se destacaram em algum momento. Como Marquinhos Gabriel. O Alisson. Esses jogadores já vão embora. Fernandão já vai embora. Vai para a Turquia. Você acha que o Bahia deveria fazer algum esforço para manter quem aí desse time? Se é que deveria, né? Se é que deveria. Você fala em desmanche. Aí o time já é desmanchado. Na verdade, o que a gente percebeu desse time. Eu concordo totalmente com o que falou o Paulo Isidoro. Porque eu vejo o torcedor criticar o treinador. Porque coloca o treinador como voz expiatória de uma situação que não é a culpa total dele. O Stavon Bolles teve alguns erros que até irritaram o torcedor. Algumas mudanças. Algumas escalações. Tolêmicas. Ele tirava um jogador que de repente ia muito bem. Depois que entrava com outro. Insistia em alguns jogadores que não vinham dando certo. Ele tem culpa sim. Mas a culpa dele é dentro da limitação do alimento que ele tem. Porque se ele tivesse bons jogadores. Esses bons jogadores estariam jogando. Ele acabou tendo que seguir a competição. Ele não vai voltar o pior que vem, irmãos. Aí o torcedor acaba dizendo que é professor Pardal. Acho que o brasileiro normalmente tem mania. Exclusividade do torcedor do Bahia com o Cristóvão ou não. O torcedor brasileiro tem mania de criticar o treinador. Às vezes o treinador é o menor dos culpados. Mas a herança que ficou para a nova diretoria vai dar um prejuízo ao time. Por quê? Ao clube. Por quê? Você contrata jogadores de qualidade técnica já duvidosa e faz dois, três anos de contrato. Aí quando você mandar um cara desse embora, você tem que pagar um carinho decisório. Aí você não tem dinheiro para pagar multa. Aí um cara vai para a justiça. Aí já é outro problema. Ou você manter um jogador insatisfeito dentro do elenco. Então vai ser uma situação para o Bahia nesse mês de dezembro aí de postura mesmo, de contrato. Isso não dá, por exemplo, que eu já ouvi dizer, já está rolando nos bastidores. Na verdade, a negociação existe. A questão é que parece que entre Bahia e Anselmo Ramon, atacante do Cruzeiro, o problema é que o Bahia parece que está oferecendo um salário alto para o cara. O mal começa. Anselmo Ramon não é um bom atacante, mas não dá para você chegar e oferecer um salário altíssimo, você tem que pesar, começar bem, antes de tomar uma decisão dessa. E aqui a notícia de última hora, está no ibaya.com, entrou agora a própria notícia. Feijão para jogar no Flamengo em 2014. O Bahia quer Rafinha e Gabriel. Eu não li a matéria inteira aqui, porque acabou de entrar, a gente estava ao vivo já. Mas aí você dá uma olhada, parece que seria por algum tipo de empréstimo, né? Porque o Gabriel foi vendido já para o Flamengo e o Gabriel, que saiu aqui do Bahia. É uma boa pauta? Não sei. Sinceramente. Não sei. Não, a vinda do Gabriel, sim, né? Mas eu não sei se o Gabriel vai querer vir. Eu acho que ele... Ele estava ontem aqui em Salvador. Estava? Eu não sei. Ele partiu para um patamar um pouco maior, né? De visibilidade, não de clube. Até porque o Flamengo esse ano, não sei como é que conseguiu esse tiro da Copa 1 do Brasil. Mas ele está em processo de adaptação. É um grande jogador. O Gabriel gosta muito do jogo do Gabriel. Mas eu não sei se essa troca... Seria positiva, né? Seria positiva nesse momento. Até porque o problema vai ser se você manda o Feijão para lá, aí fica com o Fael aqui, né? É, pois é. Não dá para você... A diretoria tem que avaliar também. Você mandar um jogador, como o Feijão, primeiro homem no meio campo. Quem que você tem no elenco hoje? Você tem o Fael, você tem o Rafael Miranda, que não é o primeiro homem no meio campo, ele sai mais do jogo. Você tem o Toral que vai embora. Ou seja, ou você vai promover alguém da base, aí você tem o Anderson Melo só hoje, pronto, talvez ali. Mas também não é o primeiro volante. Ou você vai ter que contratar alguém. Aí você manda um cara para o Flamengo, para ser valorizado lá, e vai gastar dinheiro trazendo alguém. Então tem que avaliar também, se é vantajoso, vai mandar um jogador do lado. Sim, conhecendo, não sei como vai ser a nova diretoria, até porque a gente não deu para ver muita coisa ainda. O mercado estava fechando no meio de ano. Aí perde o Feijão, o Michel está saindo do Vitória, e aí aparece uma população, o cara já está morando em Salvador e tudo mais. Eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de contratar. Falaram que não vai ter caminhão de contratações, mas infelizmente eu tenho que dizer que o Bairro precisa de um caminhão de contratações. O Bairro precisa de uma reformulação geral no seu elenco, porque tem jogadores aí que estão desde 2010, 2011 no clube. Paulo, eu queria, vamos fechar aqui o papo com o Bahia, falar para muita gente, talvez alguns não saibam, mas o Paulo Isidoro agora é técnico. Ele trabalhou no Ipiranga esse ano como auxiliar do Rodrigo Chagas, mas está terminando agora o curso na CBF. Já vai dar para dizer que é certificado de que é treinador. Não sei, é obrigatório, todo mundo tem que ter esse curso, como é que está essa situação? Não, antes de falar isso aí, agora a gente estava falando aqui de treinador, né? E eu tenho que me acostumar com esse tipo de opressão, né? Esse tipo de situação. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Esse curso não é obrigatório, mas a CBF está fazendo esse curso, acho que há uns seis anos já, para poder regulamentar justamente quem quer ser treinador de futebol, para não ficar aquela coisa de qualquer um pode ser treinador. Eu estou fazendo porque, para mim, eu achei muito importante, né? Eu agora estou do outro lado e, mesmo eu tendo 20 anos aí de futebol profissional, queria entender o outro lado de pensamento, principalmente, porque é muito diferente. Você lidar com jogadores ali que estão te testando o tempo inteiro, não é fácil. O futebol está se modernizando e isso está sendo muito importante para mim. Estou fazendo o curso da CBF, é chancelado por ela, e com diretrizes da FIFA. E esse curso vai dar direito a trabalhar no mundo inteiro. Você acha que nomes como o Cláudio Oliveira Santos, o Marquinhos Santos, o Marcelo Oliveira sempre campeão brasileiro, o Puka, o Jaime de Almeida, o próprio Cristóvão Bordes, isso é fruto também de uma safra de treinadores que estão preocupados em se reeducar, digamos assim, no conceito de treinamento, e isso tem dado frutos também, ou obra da casa? Acho que não é, né? Acho que tem muito mais estudo aí do que vivência no futebol. Acho que as duas coisas têm que andar lado a lado. Sim, por isso que eu preferi estudar. Eu recebi convite, eu sempre parei, para treinar, inclusive alguns estudos aqui de Salvador, mas eu não quis porque eu não me achava preparado para isso. Eu queria entender como é que isso está acontecendo e realmente está diferenciando o pensamento. Eu acho que termos táticos é importante, cada um tem a sua maneira de trabalhar e de acreditar no que está fazendo, mas eu acho que tudo o que foi feito, eu acho que merece também ser analisado, porque esses treinadores do passado foram vitoriosos. A gente critica muito o Joel, às vezes eu vejo crítica do Evaristo, mas foram treinadores vencedores. Eu acho que cada treinador tem uma forma vitoriosa que você pode pegar. E essa forma moderna, ela está se adequando à parte física. E a cada ano que passa, o jogador parece que vai dar 100 metros igual ao Bolt. Vai ficar muito rápido, mas se você não se adequar a isso, você fica para trás. E é isso que eu estou tentando fazer. Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, o Cristóvão Borges ainda não está garantido no Bahia ano que vem. Apesar de ter um compromisso verbal, o Bahia até dois dias. Nos bastidores fala-se que ele aguarda que o Bahia mantenha o Anderson Barros, e o Bahia não quer mais o Anderson Barros, diretor de futebol, que substituiu o Angione. Cristóvão Borges e Nick Frank, não sei, tanto elogiou ele, são dois caras que você se espelha. Sem dúvida. Eu gosto da simplicidade, primeira foi. Eu conheço o Ney desde a categoria de base do Cruzeiro, da época que eu jogava, e ele continua a mesma coisa, mesma coisa, quando estivesse no Juvenil, nos Juniores. E com muitos títulos que ele já tem, com boas campanhas, com caras simples, procura fazer o seu trabalho, sem aquela coisa de muita mídia, e dando a prioridade aos atletas. Aquela confiança que todo atleta precisa, sendo jovem ou experiente, e é um dos treinadores, como eu estou falando também, que nos pegam. O Paulo Isidão falou aí de entender o futebol, a parte tática, mas também essa questão física, e também tem a questão de comportamento, que antigamente, tudo bem, o cara saia para tomar uma cervejinha, pulava a concentração, às vezes chegava atrasado, mas hoje você tem que lidar com o cara que faz propaganda, com o cara que tem um celular, com os jovens de 18 anos que ganham um carro e já se acham maior do que o clube, daqueles que fazem bem quando vão para o banco de reserva, não entende que hoje o futebol, a intensidade, é bom você ter um elenco grande, como a gente vê os clubes europeus, de não a quarta, tem um time, no domingo tem outro, porque o calendário é intenso, não é só mais hoje o físico e o tático, o técnico, é o comportamento do Jornalão também. Sem dúvida, acho que é em primeiro lugar, em primeiro lugar, acho que é o comportamento e o comprometimento do atleta, eu acho que hoje não cabe mais aquelas louturas que os atletas faziam, até na minha época, que eu parei há pouco tempo, sempre tem os mais assanhadinhos, sempre tem, sempre vai ter, mas eu acho que dá para se fazer tudo na hora certa, acho que é isso que você tem que tentar fazer com que ele acredite nisso, o jogador jovem é muito complicado, mas nos dias de hoje que ele, no seu primeiro contrato, já ganha aí 40, 50 mil, e complicado, o cara com 19, 20 anos ganhando certos valores, não de 40, 5 mil, 10 mil, isso gera muito, os empresários ganham muito dinheiro também, muito mais, aquela coisa, quando se fala que os jogadores de futebol ganham muito, é porque a maioria dos torcedores não sabem que o jogador ganha 10% daquilo que o futebol gera, é muita grana que não vai para o mundo do jogador, o problema desses jogadores são, vamos dizer, 1% que vai, mas é o que sai na mídia, aí fica aquela coisa de jogador não ganha muito, não é verdade. Em alguns casos também, e aí, não vou mostrar nomes, esse dinheiro às vezes volta para dirigentes de clubes de futebol, acontece muito isso, é uma coisa que o empresário faz, o atleta está envolvido, aí está divulgado lá que o cara ganha 180 mil, mas na verdade, como o Paulo falou, o 180 mil não vai parar na mão do enteado, é bateado. Muita gente. É, e aí por isso que a gente vê às vezes uns salários absurdos, você não sabe como é que o meu clube fez isso, vai pagar tanto a tal jogador, mas aí tem todo um acordo, é o dinheiro do seu clube indo para o bolso de quem não deveria. Sem dúvida. E Paulo, aproveitando essa conversa de trabalho como treinador que você está aí iniciando, quais são os seus planos para 2014? Se pintar uma oportunidade, por exemplo, para você ser auxiliar de alguém, ou algum amigo que você já tem conversado, quanto você trabalhou, você topa, ou você está querendo já começar o ano como treinador? O meu pensamento é de começar comandando, mas a gente tem que analisar, né, os convites, o clube, o momento, mas eu quero realmente começar agora em 2014. Eu planejei para isso e eu me sinto agora mais preparado. Isso não quer dizer que eu não vá continuar estudando, analisando, o futebol, mas hoje eu me sinto preparado para assumir algum clube. mais clube profissional, pode pintar, por exemplo, a oportunidade no Sub-Vit, de um Bahia, de um Vitória, também seria por caminho? Poderia analisar. A minha preferência é profissional, mas... Então, a gente não tem no chalice, do Fabiano e do... o Amadeu não, só um exemplo. Por sinal, o Amadeu, eu passei agora dois, três meses com ele lá no Sub-Vit fazendo estágio, está super preparado assim, para assumir não só o Vitória, como qualquer clube do futebol brasileiro. Impressionante. Impressionante. Outra possibilidade. O João Marcelo falou isso no ano passado também. Curioso, né, nós só temos dois aqui. O trabalho dele, do Ângelo, preparado em físico, do Ferreira, treinador de goleiro, excelente. Está em excelência o trabalho dele e a gente espera que ele possa assumir o apoio. Mas vai formar, com certeza, grandes jogadores ali na base do Porto do Chico. Só para fechar aqui, o programa já está terminando, estamos nos minutos finais. Sexta-feira a gente teve o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Alton Serra e eu estávamos lá acompanhando, ele pela CBN, eu pelo IBAIA, foi um trabalho bacana de parceria. Você deve ter acompanhado aí no IBAIA.com e também ouvindo a rádio FM, 91,3, né? E vamos dar uma passada rápida pelos grupos. No grupo A, a gente tem o grupo do Brasil com camarões, Troácia e México. Vamos perguntar rapidinho aqui, a gente faz um prato de pronto. Fácil? Esse confronto entre Espanha e Holanda define muito o primeiro colocado. e eu acho que o Chile entra muito como franco-atirador nessa história. O Chile é o vitória desse grupo. Eu acho que até o Chile pode se classificar. O Chile tem um bom time. Espanha e Holanda pode se encontrar. Eu vi muito na sexta-feira, tenho muitos amigos australianos, porque eu fiz uma viagem, estava coisa rápida, de turismo mesmo, e eu fiz muitos amigos australianos. E aí, quando saiu o grupo, todos se preocupados, meu Deus, isso é terrível, que vai ser um saco de pancada do grupo B. A Austrália não tem tradição no futebol, sempre participa das Copas do Mundo, das Copas aí, mas vai ser um saco de pancada dessa chave, da chave B. Lembrando que Espanha e Holanda vai acontecer em Salvador. Salvador foi premiada aí, foi sofrida pra caramba. Além disso, vai ter Suíça e França, Alemão e Portugal e o grande jogo, Irã e Bósia. Grupo C, temos aí Colômbia, Costa do Marfim, Grécia e Japão. É um grupo mais ou menos mais interessante, né? Interessante. Esse grupo. Eu acho que teremos boas partidas. Grupo D, Costa Rica, Inglaterra, Itália e Uruguai. Muita gente taxou de grupo da morte, mas pra mim, Itália e Uruguai são favoritíssimos. Eu acho a Inglaterra muito fraquinha, tem muito nome e pouca bola. Mas é grupo da morte por dois motivos, né? Porque tem três seleções europeias aí, e a Inglaterra... Duas europeias. É, duas europeias e o Uruguai, né, brincando por uma vaga e pelas guiais. Vamos jogar em Manaus, vamos jogar em Natal. A Inglaterra teve uma rusga já com a prefeitura de Manaus. Eu tô achando meio um saco isso, porque eu concordo que a gente internacional critica o Brasil pelos atrasos, pelos problemas que a gente tem. Eu acho tudo isso muito válido até pra dar uma pancada de vez em quando nos nossos governantes. Mas eu acho que é exagero. A mídia inglesa, ela muito enxergava da mídia brasileira, mas a da Inglaterra que eles tá boid, são terríveis. Os caras estão procurando de encontrar jacaré no estádio. Aí também, aí é brincadeira, né? Eles estão gozando com a gente. Aí é brincadeira, aí eu vou secar a Inglaterra até o final. Eu sou brasileiro, sou orgulhoso do meu país, eu vou secar a Inglaterra até o final. E também aquela coisa, eu nunca achei nada demais, essa geração na Inglaterra também é mais bom. Pode calar minha boca, pode ganhar essa copa aí. Mas... Não, não, vai chalar sua boca. É, mas eu acho que não passa na primeira fase. Grupo E, Equador, França, Honduras e Suíça. Com França de sorte, hein? Sorte com ajudinha, né? Tá chegando na Copa do Mundo com a ajuda da arbitragem, né? A França estaria também aqui no grupo no lugar da Itália, né? Se não tivesse tido aquele sorteio lá dos esportes antes do sorteio normal. É sortuda com um grupo que vai jogar, né? Porque vai jogar no Beira Rio, vai jogar na Fonte Nova e vai jogar no Maracanã. É um parceiro... Não vai nem viajar, é, lógico, da Bahia pra Rio Grande do Sul é longe, mas não chega a ser como vai ser, por exemplo, que vai jogar na Bahia e vai jogar pra... Só o jogo europeu jogado no Rio Grande do Sul já é muito melhor, porque é da temperatura. E aí temos também grupo F, Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. Ou a Argentina também de sorte. E a Argentina que sempre pega a Nigéria, né? Na primeira fase da Copa do Mundo. Sempre tá acontecendo isso. 9 pontos para a Argentina. 9 pontos para a Argentina. E é uma das favoritas pra mim a conquistar o título. Grupo G. Grupo G da favorita também. Alemanha, Estados Unidos, Gana e Portugal. Alemanha e Portugal jogam. Em Salvador é um grupo difícil esse também. A Alemanha pra mim vem muito forte, também é uma das favoritas ao título. E o grupo H fechando com Argélia, Bélgica, Coreia do Sul e Rússia. Esse grupo aí também é outro feinho. Essa Copa tem 10, né? Tem uns grupos bons, tem outros que são... Mas mesmo assim, a gente tá louco por futebol, a gente assiste tudo, né? Tem uns grupos da morte e um grupo de morrer, né? Beleza, e com esse papo descontraído a gente termina aqui o playoff. Paulo Isdoro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a política, bem bacana o programa e estou à disposição. Valeu. Elton, um abraço e até a próxima. Um abraço e durante a semana acompanhando não só o Bahia, mas também o blog da Gatacera.com Valeu. Então, a gente fica por aqui, playoff, a decisão só termina aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.